O que eu queria fazer agora, Mel? Agora a gente vai tocar uma música mais pra cima, né? Isso, legal. É uma pra baixo e uma pra cima. Mas de bem que as vezes a pra baixo acaba conscientizando mais, viu, meu? Aí, galera. Essa é pra vocês cantarem junto. Ao vivo, Legião Urbana, no Perpidos da Noite. A gente demorou pra gravar qualquer disco, porque depois do dois, a gente não tava conseguindo... Eu não tava conseguindo escrever letras sobre coisas positivas, porque tava tudo tão mal. E de repente as músicas que a gente vai tocar agora, é uma música que assim, que a gente gosta muito. Que eu, pessoalmente, quando eu não tô muito legal, eu vou na hora que trola e coloco, entendeu? E de repente, assim, tirando essas músicas que a gente lançou agora, que são músicas antigas, que de repente vocês pediram, os fãs pediram e tudo. E também é que país é este mesmo que tinha que ser lançado. A gente promete que a gente vai tentar sempre fazer músicas como essa agora que a gente vai tocar pra vocês. Porque eu acho que é isso que eu quero ouvir, entendeu? Eu espero vocês também. Aí, garoto. Olha aí. Música pra levantar, hein, meu? Todos os sentidos. Música 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 Tenho andado, me distraído Mas se enche o indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de ter de ser quando eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me pedi mil pedaços pra você juntar Me queria sempre achar escrita sobre o que eu sentia Sou um anjo caído, fez questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tanto criança A vontade de saber fugir Já não me pregunto se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo faz ninguém ver E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito E se isso é realmente um dos teus e mais um dos Sei que há vezes tudo Há pra ser mentira Quais são as palavras que nunca são de mim Me disseram que você sabe se eu não sei porquê E foi então que eu percebi Como eu quero então Já não me pregunto se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo faz ninguém ver Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero mesmo que você Não é legal se diz que tem Não é legal se diz que tem Que as coisas vão piorar Mas eu não acredito nisso Eu não acredito Vai ser tudo legal Feliz Natal pra vocês Um super novo E não adianta As coisas não vão piorar Vai tudo melhorar Entendeu? Ao vivo, região urbana É tão chato Eles ficam martelando Ano que vem vai ser ruim A situação econômica tá mal E bobo que a gente é, a gente acredita Eu não acredito nada disso Enfim Renato Vila-Lobos Renato Russo Renato Rocha Marcelo Balfa Que a galera